Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e como vocês viram aí no thumbnail e no título Hoje a gente vai trazer o que aconteceu com os brasileiros na qualificação aí da Fórmula Drift ProSpec e profissional Pra trazer os treinos brasileiros E hoje na sexta vamos ter as 18 horas da tarde a live das batalhas da ProSpec E amanhã às 18 horas as batalhas da Pro Onde somente o xerife Marion se classificou dentro de tudo que a gente tinha possibilidade E a gente vai acompanhar tudo que aconteceu e explicar alguns dos momentos ali que a galera ficou pistola por causa do Eric O próprio Eric postou 100 comentários, a gente vai trocar uma ideia sobre isso Mas antes de começar o vídeo já lembro, deixa o like e se inscreve no canal Tamo quase batendo a marca aí dos 20 mil inscritos E eu agradeço a cada um de vocês e peço pra vocês verificarem Acho que tem 40 e poucos, 50 e poucos por cento das pessoas que assistem os conteúdos aqui no canal Principalmente o DFD que eu sei que bomba bastante por causa do Diego, por causa do Eric, por causa do João Barion Dá uma conferida se você tá inscrito no canal, se você tá curtindo as lives, esses conteúdos de análise O meu projeto de ômega, enfim Se você estiver curtindo o conteúdo, verifica se você tá inscrito Porque o teu inscrever-se fortalece e demais na caminhada, beleza? Então se você puder se inscrever no canal, eu agradeço e muito Sem mais enrolações, bora então pro vídeo Que fez um belíssimo trabalho na qualificação, na realidade O Eric demonstrou uma bela evolução Já tá bem mais tranquilão com o carro Mas infelizmente a gente acabou se dando mal também na ProSpec Mas vamos acompanhar então, né? O Eric vem numa boa lançada já, balançando bastante por ali nos furicais Mas até então tudo bem Transição, puxou de mão um pouquinho antes da transição Mas mesmo assim consegue completá-la, consegue encaixar na caixa Apenas diminuiu a velocidade da transição Nessa terceira caixa passa muito bem Por mais que não tenha completado 100% Isso é um pouquinho cedo Foi uma das melhores passadas E aqui o problema que o Eric teve, né? Vamos até voltar pra aumentar um pouco o volume Pra vocês ouvirem o motor do carro morrendo Daí ele tira o pé Isso aí o que? Ele tá acelerando com o pé na embreagem E a hora que ele tirou Não veio a potência De acordo com o que o Eric comentou depois nos stories Que a gente viu juntos em live Ele acabou dizendo que o Nitro não entrou basicamente, né? E no geral ia ser uma volta muito boa Acredito que uma volta pra 80 pontos Talvez mais de 80 pontos aí pro Eric Metz Que teve esse final muito prejudicado Talvez em alguns pontos Alguns juízes talvez poderiam até ter zerado Essa passada dele A gente vê agora nesse detalhe do drone, né? Olha a roda dianteira saindo fumacinha ali, ó Então utilizando sim o freio de pé Bastante o Eric Puxa o freio de mão pra fazer essa transição Tem algumas correções aqui ali Que deram umas deduções sim pra ele Mas o maior problema foi o carro ter morrido no final E esse fato acabou trazendo uma nota de 70 pontos 66 pontinhos pro Eric Que zerou, né? Basicamente no X-Factor Então ele não conseguiu trazer nada de X-Factor Justamente por causa disso Usando freio de pé na lançada Segurando muito o freio de mão pra fazer a transição Sabe? Não tendo aquele fator diferencial Tá fazendo uma volta até meio segura Por mais que estivesse sendo sim uma volta bem top Por parte do Eric Infelizmente o final acabou custando E bem caro E por conta disso O Eric ficou na 27ª colocação Em formato nocaute Ele acabou tendo que fazer a passada Mais uma vez Pra aí sim garantir a sua vaga Na Qualify E foi aqui que deu o BO A gente vai passar a segunda passada E eu falo A gente vai voltar pra já olhar de novo Olhem essa lançada e marquem na cabeça Lembra uma boa lança do Eric Betsey A transição Acaba subindo o carro um pouquinho em cima da Zebra Há uma dedução pra ele ali sim Buscando aproximação agora pra cima da terceira caixa Faz uma passada praticamente igual a da primeira volta E aí na transição a gente vê que ele vai mais tranquilinho Um pouco até com receio de carregar a Speed Pra não dar o problema que deu A gente vê que ele termina bem tranquilo até no final Não perdeu tanta velocidade quanto ele perdeu antes Mas um erro bem similar sim né Aí o momento que ele passa por cima da Zebra Acaba ficando um pouco mais distante do muro Uma lançadinha aqui Mas no geral uma volta boa também do Eric Melhor do que a primeira né Aqui ele não parou o carro né O momentum do carro foi mais suave Por mais que ele não tenha sentido a profundidade na passada Só que o que custou caro pro Eric Foi justamente a lançada Que os juízes meio que determinaram que ele fez dois movimentos de lançada E não apenas um E não é a dupla iniciação né Que você vai e meio que puxa o freio de mão Como acontece algumas vezes Isso após a linha de lançada né Justamente a quantidade de movimentos aqui Que eles podem ter julgado sim Que diminuiu a velocidade Então aqui ó Aqui o carro já deu uma distracionada Tá vendo ó Ele já tá meio de lado no Drift ó Roda um pouco aqui Pá Aí ele alinha E aí ele meio que joga de novo E faz talvez mais do que um movimento de Furikai Por causa dessa né Tem um movimento a mais né Você vê as rodinhas trabalhando Que ele tá jogando o carro né Ó Um começou já Ó Começou de novo E fez um movimento Então isso aqui Por mais complicado que seja Mais livre de regras Embaixo do braço que seja Zerou A passada do Eric Metz Foi considerada Incomplete A passada do Eric Metz Aqui nessa parte Então Tanto que eu acho que nem apareceu A nota do Eric por aqui né Ó Aqui ó Ele tá falando sobre os três movimentos ó Ó Um Um Dois Três Tá ligado Então Né Já tem esse primeiro aqui ó Um Tá vendo Ele faz mais do que um movimento De Furikai Tá vendo ó Um Dois E lançou Tá vendo Por mais que seja um mini Furikai Um Dois E aí Quase três Né Três movimentos pra fazer a lançada E não é assim que funciona no drift E os juízes da FD taxaram E por conta disso O Eric recebeu uma volta incompleta E não se qualificou Você concorda com essa decisão? O piloto não ficou muito feliz A gente na live até ficou meio pego de surpresa Tipo Oxe Desde a primeira passada Ele já tava fazendo essa lançada meio Né Alguns movimentos A mais Mas aqui Ele foi totalmente taxado Isso aqui custou caro Velho Demais Porque muito provavelmente A gente ia sim qualificar Mas serve de aprendizado aí Cada etapa Sendo a construção dos pilotos Vamos então agora Pra categoria profissional Pra entender o que aconteceu Com o Xerife Barion E com o Diego Iga Então vamos lá Agora com o Xerife Barion Ele andou antes do Diego Iga Estava pior qualificado No campeonato Então ele andou antes que o Diego Mais o Xerife Mesmo com muitos problemas Pro Charger quebrado A parte da turbina do Pro Charger Que é uma mistura de turbo Com o Super Charger E mesmo assim o Xerife foi na loucura O carro com um pouquinho menos de potência Mas conseguiu entregar Uma boa passada aí Bem consistente né Não teve tanta profundidade Em alguns pontos Comparado por exemplo Com o próprio Eric Que a gente viu Mas essa transição final Deu aula pro Eric Metz Aqui o Xerife Barion E foi uma bela passada sim A lançada boa Coloca o carro de precisa Não tá 100% na profundidade Mas ainda assim Uma transição boa Dá dois movimentos aqui né Transição e aí depois bota um Angola mais Uma correçãozinha Aqui não fica tão profundo A gente já tinha Eu já tinha comentado sobre isso Mas essa transição final É de uma vez E passa rente ao muro Passa bem ali O Xerife Barion E finaliza um belíssimo trabalho Aí na qualificação Palmas 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 Pro Xerife Que com dificuldades de novo Na etapa Sofrendo mais uma vez Ainda assim Conseguiu trazer um belo resultado E conseguiu sim Se classificar Pra Fórmula Drift Porque essa voltinha Do Xerife Garantiu pra ele 82.33 pontinhos Teve um pouquinho De X-Factor ali Alguns pontos que o João Ainda podia melhorar A nota dele Aqui nessa situação Ele ficou em primeiro colocado Ficou bastante tempo No top 5 O João Assim até quase o final E no final das contas Ele ficou Em Q8 Oitavo colocado Da qualificação Se classificou muito bem O Xerife Barion O problema foi Que nas batalhas Como eu postei lá No meu Instagram Siga lá ArrobaRakamati O Xerife Barion Vai enfrentar O Chelsea De Nofa Na primeira batalha O P2 atual Do campeonato Porque o Chelsea Teve problema Na primeira passada O carro apagou Fez a segunda passada Ele foi o melhor Pontuador da segunda passada O segundo melhor E ele ficou Na 25ª colocação E vai enfrentar Xerife Barion Diretamente Uma batalha difícil Para o Xerife Top 32 E para isso Que a gente precisa Da tua torcida E lembrando Vai ter sorteio Da FuelTech De pecinhas Da FuelTech Motorsports Para vocês aí Na live das batalhas Da Pro Então fica ligado Se inscreve no canal Acompanha esses conteúdos Segue eu lá no Instagram ArrobaRakamati Também a FuelTech Para você já estar Com metade do caminho Pronto aí Para estar participando Do sorteio Enfim Xerife Barion Qualificado Bora agora Então para os nossos Momentos de tristeza Na categoria profissional Bora então Com o Diego Iga Vem para a lançada Na lançada Já teve problemas O Diego Acaba tirando Três pneus Para fora Já invalidou A passada dele Vem para a transição Não sei se o carro Estava estranho Já por aqui Mas aí Chega o momento E que E aí E aí a gente Teve o nosso Grande problema O Iga Como eu falei Já tinha Zerado a passada Dele no início Tirando esses Três pneuzinhos Se o pneu dianteiro De cá sair É porque saiu As dois de trás E o dianteiro Já tirou três pneus Para a hora Na lançada Conseguiu segurar Demonstrou a habilidade Sim o Diego Mas aí Mais para frente Ele abortou a volta A gente achou Que na live Por um instante Que o próprio Diego Já tinha Entendido Que ele tinha zerado A passada Mas na realidade O problema foi bem maior O problema foi bem Bem maior Pelo que eu recebi De informação Até agora Vou até pegar Para ler aqui Porque foi uma informação Que foi passada Para mim Perdeu o motor Trocou a bomba De direção Não tinha a correia certa Usaram uma parecida E ela pulou Nessa Tirou a correia Da bomba De óleo Esse que entendi E destruiu o motor História O homem está abalado Foi o que eu recebi De informações Do Diego Então Talvez a correia De acessórios É o que toca A bomba de óleo Pode ser que essa Correia de acessórios Estourou A bomba que já estava Meio peidada Para quem viu os vídeos O próprio Jonathan Castro Falou para o Diego Troca a bomba O Diego falou Que não tinha uma reserva Talvez A bomba que já estava Peidando para manter A pressão de óleo Ali Sem a correia Peidou de vez E o motor Sem óleo Pode ser isso que tenha acontecido A gente vai trazer Mais informações E com certeza O Diego Iga Vai postar sobre isso No canal Realmente Sem alimentação de óleo O motor Dá um B.O. Triste 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 Porque aí rola Trito entre as peças E aí realmente Risca Barra quebra Tudo Enfim Um momento muito triste Para a gente Ontem Acredito que o Diego Principalmente Vai ser uma Batalha complicada Agora resolver esse B.O. Porque a gente sabe Que as coisas dos Estados Unidos São muito caras E né É um 2J né Grisado Tudo Para mil e poucos cavalos Então realmente O buraco é bem mais embaixo E a gente torce muito Para que o Diego Consiga voltar aí Na próxima etapa É isso Infelizmente O Diego foi o único Que não andou E se ele tivesse Simplesmente andado E feito uma passada Desculpa que está no Q1 Mas se ele foi Para a possibilidade do Q2 Da segunda passada E não andou Se ele tivesse só andado Ele teria ficado Em 31º colocado Ou seja Estava classificado Literalmente Dessa vez O carro Não deixou Porque mesmo se ele fosse Fizesse uma volta De 50 pontos O Diego estaria Classificado Para as batalhas Então é isso né Grisada É Muita gente zoando No início aí O Iga Barion Quebra daqui Quebra de lá Agora acho que Ambos os times Ambas as torcidas Não os times Não estou nem falando Dos pilotos Estou falando de vocês Que acompanham Ambas as torcidas Já sentiram Amargor da quebra E eu acho que agora Ninguém mais vai querer Desejar o rir Do outro Acerca disso né Acho que ficou A lição para a gente Aprender aqui Nesse vídeo né Mas é isso Grisada Eu ia trazer o top 5 Das qualifies Nesse vídeo também Eu acho que eu tirei Eu falando isso Lá no início do vídeo Mas na realidade Eu vou gravar agora E vou trazer então O vídeo Às 5 da tarde Antes de começar aí As batalhas Da ProSpec Esse vai ser o vídeo Esse vai ser o vídeo mais Especial e dedicado Aos brasileiros Para a gente falar O que aconteceu Sobre a qualificação Dos três Onde apenas O xerife Barion Conseguiu se dar bem E onde os três Enfrentaram problemas Nos carros Aí na etapa E a gente tem que Manter nossa energia Nosso pensamento positivo Para que Pelo menos em questão De energia Podemos assim dizer né Isso não aconteça Mas claro Motorsport Sport A motor É assim que funciona Do nada As coisas podem mudar Como na Fórmula 1 Que recentemente A McLaren do nada Andou muito bem Então as coisas podem mudar E o carro pode acabar Dando um problema fatal Como aconteceu No carro do Diego Ou um problema simples Como aconteceu No meio da volta Do caso do Eric Que levou ele Para a segunda passada E na segunda Ele acabou sofrendo Com o regulamento Com as regras Do Drift Da Fórmula Drift Beleza galera Então esse foi o vídeo de hoje Ou o vídeo De agora Meio dia Aqui para mim Ou para vocês Enfim Deixa o like Se inscreve no canal Para fortalecer Lembrando que hoje tem live E ainda vai sair o vídeo Das melhores Cinco qualificações Da Fórmula Drift Beleza? Eu sou o Heka Mati Vou ficando por aqui E até a próxima Adeus the night Eu sou os E até a próxima Legenda Adriana Zanotto